Aqui é o país do caralho, você é louco Bora, chicadinha? Nessa? Vamos seguindo aqui, né? Ah, moto bonita da porra, você é louco Eu ia entrar ali, mas eu vou esticar mais um pouquinho atrás dele Vixe, a garoa, moeu Então nesse país pra você ter alguma coisa, meu amigo, é difícil, viu? Aqui é complicado, você é louco Isso aí, tem que escolher a moto pelo ladrão Foi nisso que eu pensei um pouco, viu? Não, não E agora que eu vi a Panigale, né? Eu vi pela traseira Eu pensei que era aquela 889, aquela 1098 É, bonita, bonita Falou, meu Falou, meu, abraço, hein? Top Tem que estar aqui também Tchau, 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 tchau Bela moto Bela moto Ah, vou parar o breve vídeo aqui, dá um like aí, é nóis, abraço, tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau